Mais de 20 mil pessoas na capital de Rondônia recebem o Bolsa Família. O programa do governo federal destinado a famílias de baixa renda garante acesso a serviços essenciais como alimentação, saúde e educação. Para ter direito ao abono é necessário manter os dados atualizados, o que nem sempre acontece. São pelo menos 2 mil famílias que correm o risco de ter o benefício cancelado. Segundo a coordenadora, pouco mais de 4 mil pessoas procuraram as unidades de saúde para atualizar os seus cadastros. O benefício é necessário ser atualizado a cada dois anos na Secretaria de Assistência Social, na SEMASF. Porém, as famílias não comparecem para atualizar quando tem mais um integrante ou quando muda de endereço, quando muda o número do telefone. Então, aí acaba ocasionando que a saúde que fica com esses cadastros, eles acabam vindo para a saúde como desatualizado. As gestantes lideram o ranking dos faltosos. Segundo a coordenadora, das 745 grávidas, até agora somente 400 procuraram as unidades. Outra dificuldade é localizar moradores das áreas rurais e indígenas. O atendimento é feito em todas as unidades de saúde, inclusive na área rural, nós temos unidades também. E os documentos que são necessários é o cartão do NIS, que é o número de identificação social, um registro de, se ele tiver uma carteira de identidade, um documento que tenha foto, o cartão de vacina das crianças e do titular, e também, se for caso de grávida, ela tem que levar o cartão de gestante. E um recado importante para os beneficiários, quem não atualizar o cadastro nos períodos determinados, pode ter o benefício bloqueado. Se ele não atualizar nem na primeira e nem na segunda, automaticamente nós vamos encaminhar uma relação para a Secretaria Municipal de Assistência e esse benefício ele será bloqueado. E se caso a família não compareça na Secretaria de Assistência para atualização do seu cadastro, possivelmente será finalizado com um cancelamento do benefício.